Para abrir a caixa preta do BNDES, nós sabemos que muita coisa errada está lá. Bolsonaro também prometeu abrir o que chamou de caixa preta dos bancos públicos. Você vai abrir essa caixa preta do BNDES? Olha, eu sei que está em segredo, né? Via decreto está em segredo aquele negócio. Nós vamos abrir sim. Finalmente está sendo aberta a caixa preta do BNDES. Puxa, falamos isso durante anos, anos, anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, né? Quando muitos que hoje falam em caixa preta elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista. A gente fala agora da chamada caixa preta do BNDES. Pois é, caixa que foi aberta e não tinha nada. A caixa estava vazia, a caixa preta. O banco gastou 48 milhões de reais na contratação de escritórios, não só no Brasil, como lá fora. Para investigar oito transações, de 2005 a 2018. E no final das contas, no relatório, não foi encontrada nenhuma irregularidade. O resumo do relatório da investigação feita no BNDES tem oito páginas e foi realizada por auditores externos. Custou ao banco 48 milhões de reais. O valor foi confirmado pela instituição. O BNDES declarou que o dinheiro foi em contrapartida aos serviços prestados pela equipe de investigação. A notícia foi publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. A TV Globo também obteve o relatório da auditoria. Segundo o relatório, o BNDES contratou dois escritórios de advocacia, um estrangeiro com sede em Nova York e outro no Rio, para conduzir a investigação relacionada a oito operações entre o BNDES e os grupos JBS, Bertin e Eldorado Celulose, entre 2005 e 2018. O objetivo era apurar se houve suborno ou corrupção nessas operações. Desde a campanha de 2018, o presidente Jair Bolsonaro tem falado em abrir a caixa preta do BNDES. O BNDES, na minha parte, nós vamos abrir todos os sigilos a vocês, todos, sem exceção. A abertura da chamada caixa preta foi uma das missões dadas por Bolsonaro ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que tomou posse em julho. Ex-presidentes do banco, como Joaquim Levia, Luciano Coutinho, Paulo Rabelo de Castro e Diogo Oliveira, chegaram a afirmar que não havia evidências de irregularidades no BNDES. A auditoria apresentada no mês passado não encontrou irregularidades nas oito operações investigadas. No relatório foram analisados mais de 3 milhões de dados eletrônicos de funcionários e ex-funcionários. Também foram revisados mais de 400 mil documentos e ainda termos de colaboração premiada, depoimentos, relatórios da Polícia Federal, denúncias do Ministério Público Federal e materiais de investigações internas do banco. De acordo com o relatório, os documentos não indicaram que as operações tenham sido motivadas por influência indevida sobre o banco, nem por corrupção, nem pressão para conceder tratamento preferencial a JBS, a Bertin e a Eldorado. O BNDES declarou que o documento foi entregue ao Ministério Público Federal, que está analisando cada uma das operações investigadas. Agora há pouco a OAB confirmou que vai solicitar informações sobre o contrato com esse escritório de advocacia estrangeira, quer saber se essa contratação foi legal. E de fato é, nós tivemos aí mais de 400 mil documentos revisados e nada foi encontrado. Chupa que a cana é doce, meu filho!